Comprei uma passagem Vai vir amar o setão Como o canto do saígo a labirar Subir, descer a ladeira e empreender a igreja capoeira Como nessa roda dançar um aculelê Olha o quebra-gereva, quebra, olha o quebra-gereva Olha o quebra-gereva, quebra, olha o quebra-gereva Paranauê, Paranauê, Paraná Eu não sou daqui, marinheiro só Eu não tenho amor, marinheiro só Sou de São Salvador Eu não sou daqui, marinheiro só Eu não tenho amor, marinheiro só Sou de São Salvador Comprei uma passagem, viajei para o Nordeste para ver como é que é Lá encontrei a mulher bonita, foi lá que me casei Lá encontrei o forró, samba, reggae e eu dancei Ah, vai vir amar o setão Como o canto do saígo a labirar Subir, descer a ladeira e empreender a igreja capoeira O povo nesta roda dançava um aculelê Olha o quebra-gereva, quebra, olha o quebra-gereva Olha o quebra-gereva, quebra, olha o quebra-gereva Paranauê, Paranauê, Paraná Paranauê, Paraná Paranauê, Paraná Eu não sou daqui, marinheiro só Eu não tenho amor, marinheiro só Sou de São Salvador Eu não sou daqui, marinheiro só Eu não tenho amor, marinheiro só Sou de São Salvador Paranauê, Paranauê, Paraná Paranáu é Paraná Paranáu é Paranáu é Paranáu é Paranáu é Paranáu